Olá, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar mostrando seis plantas de folhas de tonalidades escuras e roxas. São aquelas também conhecidas como black, aquelas escuras muito maravilhosas que são um charme. E a primeira aqui que eu já estou mostrando é essa linda aqui que é a begônia veludo preto, que é um charme. Essa planta é maravilhosa, né? Olha essa tonalidade, gente. Essa aqui também é conhecida como a begônia negra, né? Begônia black. Ela tem essa veludado nas folhas e o verso dela, olha que coisa linda, é um tom de vinho, né? Olha que coisa maravilhosa que é essa begônia. E ela fica assim, ó. Ela se entossera, ela é uma planta de resoma que vai dando várias mudas. Essa aqui é uma planta que eu já tenho bastante tempo, gente. É uma planta linda que é super fácil de cultivar. Você também pode colocar ela pendente, sabia? Apesar dela não ter esse caimento de pendente, né? Mas ela fica muito bonita porque ela dá um efeito assim, ela fica totalmente redonda como vocês estão vendo, né? Ela vai enchendo e ela pendente fica um charme, gente. Pra você que não tem espaço na sua casa, pendente ela vai ficar maravilhosa. A segunda que tá aqui do ladinho dela, essa aqui que é a peperômia caperata marrom. Olha, ela tem esse tom amarronzado, né? Olha o brotinho dela. Marronzinho, que linda, né? Um tom escuro, muito bonito também. Uma planta que também fica bem cheio, né? O vaso. Ela gosta também de sombra, tá? Como essa aqui, ela pode ser cultivada na sombra com boa luminosidade e também pegando o solzinho da manhã que ela vai gostar, tá? Essa aqui, ela já... Todas as luzes aqui, sol direto, não, tá? O sol forte, não. Ela gosta só daquele... Essa aqui, principalmente, é mais chatinha. Ela gosta mais de luminosidade e claridade, tá? Terceira de tom roxo. Um tom também escuro, bonito, né? Olha que tonalidade linda. É o trevo roxo, né? Que já leva esse nome de trevo roxo. Essa aqui é uma Oxalis, né? Triangulares. Muito bonita. Dá essas florzinhas também no tom de lilás. Olha que lindinha, gente. Ela está, assim, agora floridinha. E fica, assim, também bem cheio o vaso, né? Dá bastante mudinhas. Muito linda, gente. Olha que coisinha fofa que é esse trevinho roxo. Eu acho ela maravilhosa. Ela está sendo cultivada na meia sombra também. Agora está pegando mais sombra, gente. Na verdade, ela está pegando nem muitos... Não está nem pegando solzinho. Ela está pegando, praticamente, a sombra só com claridade. Nessa época agora do ano, né? Que a gente está no inverno. Ela está pegando, assim, essa claridade. Gente, se vocês já estão gostando aí das espécies que já estou mostrando, não esqueça de deixar o seu like. Que o seu like me ajuda bastante, tá, gente? E compartilha aí, se você gostou do vídeo, compartilha aí com seus amigos que gostam de plantas. E a quarta planta que está com um tom de roxo, um tom escuro maravilhoso. Olha que tom lindo, gente, que está esse coleus. Ele está com esse tom, assim, bem fechado, né? Um tom lindo demais, né, gente? Diferente desse aqui que eu tenho, ó, do lado dele. Esse aqui já é um tom de vermelho, né? Muito bonito, gente, esse tom aqui roxoado, com essas bordinhas meio um verde mais discreto, né? Vamos dizer assim. E é uma plantinha que enche bem rápido o vaso, o canteiro onde você plantar. Gente, como que se desenvolve rápido essa planta? Não tem nem muito tempo que eu plantei ela aqui e ela já está tomando todo o pneu aqui. E já, outras que estão aqui já estão até ficando escondidinhas. Porque é uma plantinha que se desenvolve super rápido. É o coleus, gente. Se você quer ter uma planta aí que cresce rápido, se desenvolve rápido. Essa aqui, ó, coleus. A quinta espécie maravilhosa é essa aqui, a Zamiocuca Black. Olha que coisa maravilhosa que é essa planta. Um tom lindo, né? Bem diferenciado. Olha, ela é bem black mesmo, gente. Olha que coisa maravilhosa. E olha só que interessante. Quando eu ganhei essa plantinha, ela já veio com uma folhinha quebrada, né? Então, eu não perdi tempo. Coloquei ela aqui no mesmo substrato onde ela estava. E hoje, ó, vamos ver aqui. Olha, gente. Olha, que coisa maravilhosa. E eu achei que foi até rápido, gente. Já tem o quê? Não, tem um mês. Eu acho que já tem mais de um mês, sim. Tem mais de um mês, né? Que eu fiz o vídeo mostrando pra vocês. E já está com essa batatinha aqui, gente. Que coisinha maravilhosa. Que essa Zamiocuca, né? Pega de qualquer forma. De folha, de tronquinho. Do jeito que vocês quiserem, ela vai brotar. Então, eu vou deixar ela, continuar deixando ela aqui, pra quando ela surgir, as primeiras folhinhas, eu tiro ela aqui e faço um outro vazinho, né? Olha que maravilha, né? Que é. E a sexta, né? E a última planta é essa aqui, que é uma Dracena. Essa aqui é a Dracena Chocolate, né? Chocolate Baby. Que é uma cor maravilhosa também, olha. Ele tem esse tom, assim, bem escurinho, né? Um tom de roxo também. Meio que chocolate, meio marrom, não sei. Uma tonalidade bem bonita. Olha, aqui ela tá, assim, meio esverdeada, né? Com as folhinhas novas. Mas ela vai ficando assim, ó. Com um tom bem roxo, né? Um tom bem marronzado. É um tom lindo, né? Essa planta é maravilhosa. É uma plantinha, assim, também, que ela fica no porte médio. Ela não cresce muito, né? Fica linda. Eu acho maravilhosa essa Dracena. Muito linda, super ornamental. Pra ambientes, assim, ó. Igual tá aqui. Aqui esse cantinho é um cantinho de sombra que eu tenho aqui na minha área, né? Aqui na minha areazinha, de perto da cozinha. E são plantas de ambientes de luminosidade, né? Não pegam sol direto. Só pega aquele solzinho rapidinho que o sol passa, assim, sabe? Quando ele tá amanhecendo, ele vem uns raios de sol rápido aqui. Só isso, gente. E ficam lindas. São plantas de sombra. Todas aqui, ó. Olha que linda. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Se você gostou aí do vídeo, se inscreva no canal. Se gosta de plantas assim como eu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.